Oi, eu sou Diniz Vieira e eu te convido a fazer comigo esta corrente de oração de 12 dias para receber a vitória das mãos de Deus. Eu peço que você escute as 12 orações durante 12 dias, todas as noites, antes de dormir. Não há nenhum problema se você adormecer durante o exercício de oração. Eu peço também que você ouça todos os 12 áudios, mesmo que você não esteja, por exemplo, com problemas de saúde ou dinheiro ou não precise de nada urgente. Quando você faz a oração, você está ajudando as outras pessoas, além de ampliar o seu contato com Deus. Afinal, este conjunto de orações tem a intenção de orar a partir da gratidão, como forma de falar com Deus e ser ouvido. Esta corrente de oração terá mais força se você orar junto comigo pelos 12 dias, pois quanto mais pessoas estiverem unidas no mesmo propósito, mais a oração tem poder de manifestação. Você se ajuda e ajuda também a milhares de outras pessoas. Se você puder, neste momento, eu peço que, por favor, você deixe o like e clique no gostei deste vídeo, para que mais pessoas sejam convidadas para esta corrente da vitória. E se você quer receber os novos vídeos, é muito importante que você se inscreva no meu canal e ative todas as notificações. Vamos lá! Feche os seus olhos. Começa agora a nossa corrente de oração para receber a vitória em 12 dias. Senhor, neste quarto dia da corrente de oração, eu peço simplesmente a Tua presença. Eu já conversei contigo. Eu já pedi o impossível. Eu já pedi a mudança de vida e a minha prece particular para ser alcançada nesta corrente. Hoje, simplesmente, eu quero me entregar em Teus braços e dormir na Tua presença. Meu Deus, me abrace neste momento. Me ilumina neste momento, Deus. Eu sei que o Senhor quer o meu bem e eu sei que o Senhor tem me abençoado todas as noites. Senhor, meu Deus, faça-me encontrar as respostas para todas as minhas dúvidas. Permita que eu experimente o bem-estar nesta noite em contato contigo. Eu sei que o Senhor me consola, vela o meu sono e me envia os milagres que eu tenho pedido nesta corrente de oração. Toca, Senhor, em cada parte do meu corpo. Me coloque em Teus braços. Que eu adormeça em Teus braços. E que eu apenas aprecie este instante, experimentando a energia do Teu amor. Eu não quero pedir nada. Eu não quero exigir nada. Eu quero apenas agradecer por todos estes dias, porque eu tenho sentido a Tua presença durante o meu sono. E hoje, de modo especial, eu quero receber um toque mais aprofundado, para ter a certeza absoluta que a minha graça vai ser alcançada nesta corrente. Eu me entrego a Ti, meu Deus. Eu agradeço a Ti. E eu sinto o Teu amor. E eu aprecio pelo Senhor sempre estar comigo. Eu quero mergulhar nas profundezas do Teu amor divino. Que nesta noite eu tenha um sono agradável, tranquilo. E eu receba um sinal de que o que eu pedi vai se manifestar. Se o Senhor, meu Deus, tiver outros planos para mim, também me mostra a resposta certa. Me forneça a clareza e a orientação necessária. Eu sei que o Senhor me ama e me aceita como eu sou. Me abrace neste momento, meu Deus. Eu me entrego em Teus braços. E eu quero simplesmente encontrar as respostas para todas as dúvidas que eu tenho. Eu quero manifestar uma nova realidade. Uma realidade abençoada e cheia de abundância. Eu peço também, meu Deus, que o Senhor possa visitar esta noite. Todas as pessoas que estão fazendo esta corrente de oração junto comigo. Toca no coração de todas estas pessoas. E concede-lhes o milagre que eles precisam. Eu sei que o Senhor me entrega o melhor. Eu sei que o Teu amor me transforma nesta noite. Eu sei que tudo é possível e que eu sou digno de receber a Tua resposta. Por isso, eu sei que esta noite o meu sono e a minha vida estarão em Teus braços. Que assim seja. Amém. Neste momento, faça o seu pedido a Deus. Diga qual é a sua intenção nesta corrente de oração. O que você precisa receber em doze dias. Lembre-se de pedir agradecendo, como se já fosse uma realidade. Não implore a Deus. Não suplique a Deus. Apenas fale com Deus agradecendo por saber que Ele está tocando neste momento na situação. E que a solução já existe. Já está a caminho. Agradeça como se você tivesse recebido o seu milagre hoje. E busque sentir a felicidade plena por ser abençoado pelo amor de Deus. Se entregue agora nos braços do Pai. E declare o que você quer receber nesta corrente de oração. Para a vitória em doze dias. Deus te escuta neste momento. Deus te escuta neste momento. Eu me conecto à sabedoria de Deus e à fonte do amor infinito que sustenta todas as coisas. Eu reconheço que esta sabedoria universal e o amor estão em todos os aspectos da minha vida. Ao meu redor e em todas as células do meu próprio corpo. Eu estou em conexão com Deus. E eu sou uma parte dEle. Deus me criou com base no amor. E eu reconheço que eu mereço tudo de bom que a vida me oferece. Querido Deus. Eu estou aqui para falar contigo nesta corrente de oração de doze dias. Amado Deus, eu peço que eu receba hoje em minha consciência toda a energia de informação e de cura que são do meu interesse. Eu peço que o Senhor me mostre sempre o caminho da menor resistência e de possibilidades reais para que eu encontre a felicidade plena e a realização pessoal. Inunda Deus a minha vida com a coragem de percorrer este caminho. Eu me comprometo a me comportar de uma maneira que eu honre e respeite toda a Tua criação. Querido Deus, eu peço o Seu apoio espiritual, físico, mental e emocional para me ajudar a viver melhor a partir de hoje. Eu sei que eu sou guiado pelo Teu amor, meu amado Deus. Eu sei que o Senhor me escuta em todos os momentos. Eu peço agora a Sua intuição para que enquanto eu durma, o Senhor me conduza por meio de sonhos, pensamentos e sensações para o encontro de uma vida completa e feliz. Eu permito, Senhor Deus, que a partir de hoje a Tua poderosa energia esteja presente à minha volta, à minha esquerda, à minha direita, acima de mim e abaixo de mim. Eu me coloco por completo em Teus braços, não por interesse, mas por amor, pela certeza de que eu me torno uma pessoa abençoada dia após dia. Meu amado Deus, inunda agora a minha alma com a Tua luz. Toca agora todas as vertentes do meu DNA e todas as células do meu corpo e todos os aspectos do meu campo de energia para que eu seja uma nova pessoa, reprogramada para a felicidade. Eu ativo a minha alma para a conexão contigo. Toca dentro de mim, meu Deus. Escuta os meus pedidos, por favor, e dê a resposta enquanto eu durmo. Eu confio inteiramente e eu sei que eu posso ver o Teu poder, Deus. Eu posso sentir e ouvir dentro de mim o Seu amor, pulsando e me guiando para a plenitude. Gratidão, Deus, por me fazer merecer este diálogo. Gratidão, Deus, por ouvir o que eu tenho a dizer. Gratidão, Deus, por estar comigo a noite toda. Gratidão, Deus, por estar comigo dia e noite. Meu amado Deus, venha a minha mente ao meu coração, para que eu possa ser um canal de amor e um instrumento de paz no mundo. Por favor, me guie para onde você quer me levar, que eu sei que é um lugar de paz e bem-estar. Eu me entrego inteiramente a Ti, para que pelos próximos doze dias, tudo o que eu pedir me seja concedido. Eu me entrego inteiramente ao serviço do amor e da consciência pelo bem maior de todos os que estão à minha volta. Por favor, Deus, liberte-me de toda a negatividade a qual eu fui exposto e que eu mesmo criei a partir dos meus medos, da minha insegurança e da minha falta de fé. Por favor, Deus, me perdoe por minhas crenças erradas, por meus pensamentos e sentimentos que não estão alinhados com o meu bem maior ou com o bem de outras pessoas. Por favor, perdoe-me, desculpe-me, eu sou grato e eu te amo, meu Deus. Eu me coloco em estado de recepção da mais alta vibração da fonte pura de energia, que inunda todas as células do meu corpo e todos os aspectos do meu campo de energia, dentro da luz da alta vibração e do amor, desta energia de cura. Eu escolho hoje me lembrar que eu tenho o poder, que Deus me guia, que eu sou livre e que Deus me apoia e que Deus conversa comigo o tempo todo para me dar a orientação necessária. Nesta corrente de oração, meu Deus, eu também peço que o Senhor escute todas as orações, todas as súplicas e pedidos de todas as outras pessoas que estão orando junto comigo. Eu agora me concentro inteiramente em todas as coisas pelas quais eu tenho gratidão e eu sinto profunda paz e profunda felicidade. Eu volto o meu foco para todas as coisas que estou criando para mim na minha vida, como se elas já estivessem aqui agora. E eu sinto profunda paz e felicidade, porque eu sei que o Senhor está me enviando, está me concedendo a vitória, hoje e pelos próximos doze dias. Gratidão, meu Deus. Senhor, neste quarto dia da corrente de oração, eu peço simplesmente a Tua presença. Eu já conversei contigo, eu já pedi o impossível, eu já pedi a mudança de vida e a minha prece particular para ser alcançada nesta corrente. Hoje, simplesmente, eu quero me entregar em Teus braços e dormir na Tua presença. Meu Deus, me abrace neste momento. Me ilumina neste momento, Deus. Eu sei que o Senhor quer o meu bem e eu sei que o Senhor tem me abençoado todas as noites. Senhor, meu Deus, faça eu encontrar as respostas para todas as minhas dúvidas. Permita que eu experimente o bem-estar nesta noite em contato contigo. Eu sei que o Senhor me consola, vela o meu sono e me envia os milagres que eu tenho pedido nesta corrente de oração. Toca, Senhor, em cada parte do meu corpo. Me coloque em Teus braços. Que eu adormeça em Teus braços. E que eu apenas aprecie este instante, experimentando a energia do Teu amor. Eu não quero pedir nada. Eu não quero exigir nada. Eu quero apenas agradecer por todos estes dias, porque eu tenho sentido a Tua presença durante o meu sono. E hoje, de modo especial, eu quero receber um toque mais aprofundado para ter a certeza absoluta que a minha graça vai ser alcançada nesta corrente. Eu me entrego a Ti, meu Deus. Eu agradeço a Ti. E eu sinto o Teu amor. E eu aprecio pelo Senhor sempre estar comigo. Eu quero mergulhar nas profundezas do Teu amor divino. Que nesta noite, eu tenha um sono agradável, tranquilo. E eu receba um sinal de que o que eu pedi vai se manifestar. Se o Senhor, meu Deus, tiver outros planos para mim, também me mostra a resposta certa. Me forneça a clareza e a orientação necessária. Eu sei que o Senhor me ama e me aceita como eu sou. Me abrace neste momento, meu Deus. Eu me entrego em Teus braços. E eu quero simplesmente encontrar as respostas para todas as dúvidas que eu tenho. Eu quero manifestar uma nova realidade. uma realidade abençoada e cheia de abundância. Eu peço também, meu Deus, que o Senhor possa visitar esta noite todas as pessoas que estão fazendo esta corrente de oração junto comigo. Toca no coração de todas estas pessoas e concede-lhes o milagre que eles precisam. Eu sei que o Senhor me entrega o melhor. Eu sei que o Teu amor me transforma nesta noite. Eu sei que tudo é possível e que eu sou digno de receber a Tua resposta. Por isso eu sei que esta noite o meu sono e a minha vida estarão em Teus braços. Que assim seja. Amém. Eu me conecto à sabedoria de Deus e a fonte do amor infinito que sustenta todas as coisas. Eu reconheço que esta sabedoria universal e o amor estão em todos os aspectos da minha vida, ao meu redor e em todas as células do meu próprio corpo. Eu estou em conexão com Deus e eu sou uma parte dEle. Deus me criou com base no amor e eu reconheço que eu mereço tudo de bom que a vida me oferece. Querido Deus, eu estou aqui para falar contigo nesta corrente de oração de doze dias. Amado Deus, eu peço que eu receba hoje em minha consciência toda a energia de informação e de cura que são do meu interesse. Fala comigo, Deus, através da minha intuição, durante o meu sono e em qualquer momento do dia quando eu acordar. Eu peço que o Senhor me mostre sempre o caminho da menor resistência e de possibilidades reais para que eu encontre a felicidade plena e a realização pessoal. Inunda, Deus, a minha vida com a coragem de percorrer este caminho. Eu me comprometo a me comportar de uma maneira que eu honre e respeite toda a Tua criação. Querido Deus, eu peço o Seu apoio espiritual, físico, mental e emocional para me ajudar a viver melhor a partir de hoje. Eu sei que eu sou guiado pelo Teu amor, meu amado Deus. Eu sei que o Senhor me escuta em todos os momentos. Eu peço agora a Sua intuição para que enquanto eu durma, o Senhor me conduza por meio de sonhos, pensamentos e sensações para o encontro de uma vida completa e feliz. Eu permito, Senhor Deus, que a partir de hoje a Tua poderosa energia esteja presente à minha volta, à minha esquerda, à minha direita, acima de mim e abaixo de mim. Eu me coloco por completo em Teus braços, não por interesse, mas por amor, pela certeza de que eu me torno uma pessoa abençoada dia após dia. Meu amado Deus, inunda agora a minha alma com a Tua luz. Toca agora todas as vertentes do meu DNA e todas as células do meu corpo e todos os aspectos do meu campo de energia para que eu seja uma nova pessoa, reprogramada para a felicidade. Eu ativo a minha alma para a conexão contigo. Toca dentro de mim, meu Deus. Escuta os meus pedidos, por favor, e dê a resposta enquanto eu durmo. Eu confio inteiramente e eu sei que eu posso ver o Teu poder, Deus. Eu posso sentir e ouvir dentro de mim o Seu amor, pulsando e me guiando para a plenitude. Gratidão, Deus, por me fazer merecer este diálogo. Gratidão, Deus, por ouvir o que eu tenho a dizer. Gratidão, Deus, por estar comigo a noite toda. Gratidão, Deus, por estar comigo dia e noite. Meu amado Deus, venha a minha mente ao meu coração para que eu possa ser um canal de amor e um instrumento de paz no mundo. Por favor, me guie para onde você quer me levar, que eu sei que é um lugar de paz e bem-estar. Eu me entrego inteiramente a Ti para que, pelos próximos doze dias, tudo o que eu pedir me seja concedido. Eu me entrego inteiramente ao serviço do amor e da consciência pelo bem maior de todos os que estão à minha volta. eu escolho deixar o meu ego de lado e deixar a minha alma liderar o caminho. Por favor, Deus, liberte-me de toda a negatividade a qual eu fui exposto e que eu mesmo criei a partir dos meus medos, da minha insegurança e da minha falta de fé. Por favor, Deus, me perdoe por minhas crenças erradas, por meus pensamentos e sentimentos que não estão alinhados com o meu bem maior ou com o bem de outras pessoas. Por favor, perdoe-me, desculpe-me, eu sou grato e eu te amo, meu Deus. Eu me coloco em estado de recepção da mais alta vibração da fonte pura de energia, que inunda todas as células do meu corpo e todos os aspectos do meu campo de energia dentro da luz da alta vibração e do amor desta energia de cura. Eu escolho hoje me lembrar que eu tenho o poder, que Deus me guia, que eu sou livre e que Deus me apoia e que Deus conversa comigo o tempo todo para me dar a orientação necessária. nesta corrente de oração, meu Deus. Eu também peço que o Senhor escute todas as orações, todas as súplicas e pedidos de todas as outras pessoas que estão orando junto comigo. eu agora me concentro inteiramente em todas as coisas pelas quais eu tenho gratidão e eu sinto profunda paz e profunda felicidade. Eu volto o meu foco para todas as coisas que estou criando para mim na minha vida, como se elas já estivessem aqui agora. E eu sinto profunda paz e felicidade porque eu sei que o Senhor está me enviando, está me concedendo a vitória hoje e pelos próximos doze dias. Gratidão, meu Deus. Senhor, neste quarto dia da corrente de oração, eu peço simplesmente a Tua presença. Eu já conversei contigo, eu já pedi o impossível, eu já pedi a mudança de vida e a minha prece particular para ser alcançada nesta corrente. Hoje, simplesmente, eu quero me entregar em Teus braços e dormir na Tua presença. Meu Deus, me abrace neste momento. Me ilumina neste momento, Deus. Eu sei que o Senhor quer o meu bem e eu sei que o Senhor tem me abençoado todas as noites. Senhor, meu Deus, faça eu encontrar as respostas para todas as minhas dúvidas. Permita que eu experimente o bem-estar nesta noite em contato contigo. Eu sei que o Senhor me consola, vela o meu sono e me envia os milagres que eu tenho pedido nesta corrente de oração. Toca, Senhor, em cada parte do meu corpo. Me coloque em Teus braços, que eu adormeça em Teus braços e que eu apenas aprecie este instante, experimentando a energia do Teu amor. Eu não quero pedir nada, eu não quero exigir nada, eu quero apenas agradecer por todos estes dias, porque eu tenho sentido a Tua presença durante o meu sono. E hoje, de modo especial, eu quero receber um toque mais aprofundado, para ter a certeza absoluta que a minha graça vai ser alcançada nesta corrente. Eu me entrego a Ti, meu Deus, eu agradeço a Ti e eu sinto o Teu amor e eu aprecio pelo Senhor sempre estar comigo. Eu quero mergulhar nas profundezas do Teu amor divino, que nesta noite eu tenha um sono agradável, tranquilo, e eu receba um sinal de que o que eu pedi vai se manifestar. Se o Senhor, meu Deus, tiver outros planos para mim, também me mostra a resposta certa, me forneça a clareza e a orientação necessária. Eu sei que o Senhor me ama e me aceita como eu sou. Me abrace neste momento, meu Deus. Eu me entrego em Teus braços e eu quero simplesmente encontrar as respostas para todas as dúvidas que eu tenho. Eu quero manifestar uma nova realidade, uma realidade abençoada e cheia de abundância. Eu peço também, meu Deus, que o Senhor possa visitar esta noite todas as pessoas que estão fazendo esta corrente de oração junto comigo. Toca no coração de todas estas pessoas e concede-lhes o milagre que eles precisam. Eu sei que o Senhor me entrega o melhor. Eu sei que o Teu amor me transforma nesta noite. Eu sei que tudo é possível, que eu sou digno de receber a Tua resposta. Por isso, eu sei que esta noite o meu sono e a minha vida estarão em Teus braços. Que assim seja. Amém. Amém. Senhor, neste quarto dia da corrente de oração, eu peço simplesmente a Tua presença. Eu já conversei contigo, eu já pedi o impossível, eu já pedi a mudança de vida e a minha prece particular para ser alcançada nesta corrente. Hoje, simplesmente, eu quero me entregar em Teus braços e dormir na Tua presença. Meu Deus, me abrace neste momento. Me ilumina neste momento, Deus. Eu sei que o Senhor quer o meu bem e eu sei que o Senhor tem me abençoado todas as noites. Senhor, meu Deus, faça eu encontrar as respostas para todas as minhas dúvidas. permita que eu experimente o bem-estar nesta noite em contato contigo. Eu sei que o Senhor me consola, vela o meu sono e me envia os milagres que eu tenho pedido nesta corrente de oração. Toca, Senhor, em cada parte do meu corpo. Me coloque em Teus braços, que eu adormeça em Teus braços e que eu apenas aprecie este instante, experimentando a energia do Teu amor. Eu não quero pedir nada, eu não quero exigir nada, eu quero apenas agradecer por todos estes dias, porque eu tenho sentido a Tua presença durante o meu sono e hoje, de modo especial, eu quero receber um toque mais aprofundado para ter a certeza absoluta que a minha graça vai ser alcançada nesta corrente. Eu me entrego a Ti, meu Deus, eu agradeço a Ti e eu sinto o Teu amor e eu aprecio pelo Senhor sempre estar comigo. Eu quero mergulhar nas profundezas do Teu amor divino, que nesta noite eu tenha um sono agradável, tranquilo e eu receba um sinal de que o que eu pedi vai se manifestar. Se o Senhor, meu Deus, tiver outros planos para mim, também me mostra a resposta certa, me forneça a clareza e a orientação necessária. Eu sei que o Senhor me ama e me aceita como eu sou. Me abrace neste momento, meu Deus. Eu me entrego em Teus braços e eu quero simplesmente encontrar as respostas para todas as dúvidas que eu tenho. Eu quero manifestar uma nova realidade, uma realidade abençoada e cheia de abundância. Eu peço também, meu Deus, que o Senhor possa visitar esta noite todas as pessoas que estão fazendo esta corrente de oração junto comigo. Toca no coração de todas estas pessoas e concede-lhes o milagre que eles precisam. Eu sei que o Senhor me entrega o melhor. Eu sei que o Teu amor me transforma nesta noite. Eu sei que tudo é possível, que eu sou digno de receber a Tua resposta. Por isso eu sei que esta noite o meu sono e a minha vida estarão em Teus braços. Que assim seja. Amém. que o Teu amor e a minha vida e a minha vida é possível. E a minha vida e a minha vida é possível. Obrigado.